E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a conta digital dos correios com cartão de crédito e débito que vai ser isento de taxas E o Nubank que não se cuide porque os correios também está entrando aí na onda das contas isenta de taxa Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal, inscreva-se aí Bom pessoal o correio não está querendo ficar para trás aí né Além de querer fazer uma operadora de telefonia celular, agora ele quer entrar no ramo de bancos digitais Oferecendo aos atuais portadores de um chip da empresa uma conta com direito a cartão físico Tanto na modalidade crédito quanto para uso no débito E isso vai ser possível porque a estatal conseguiu um aval do Banco Central para poder atuar como uma financeira em parceria com a Surf Telecom Mesma empresa que administra as operações de telefonia do grupo O objetivo é que com o novo serviço, usuários que consideram bancos muito burocráticos possam enfim aderir a um serviço do gênero aí Mas com a praticidade da virtualização do serviço Eles querem fazer um negócio tudo virtual e mais fácil aí né A novidade deverá ser lançada já em agosto E outra boa surpresa para os futuros clientes é que foi divulgada a isenção de taxas referentes à anuidade Ou seja, não haverá custo de manutenção para o cartão de crédito nem para a conta digital dos correios Então isso aí é uma vantagem à frente de concorrentes como o Nubank E que o banco dos correios vai fornecer um cartão de débito Que é um recurso muito aguardado por clientes do Nubank por exemplo Que ainda não se encontra disponível Lá por exemplo só se pode usar o cartão de crédito Agora nos correios o cartão de crédito ao menos inicialmente vai ser pré-pago Ou seja, necessitará de saldo prévio para poder funcionar A companhia dos correios estima que haja no Brasil 55 milhões de cidadãos sem acesso a uma conta bancária Que é um público que também poderá se interessar pela proposta da estatal Com a novidade prevista para dar as caras já no próximo mês Novos detalhes deverão continuar surgindo nas próximas semanas Sobre a conta digital dos correios que não vai ter taxa nem anuidade Quer saber sobre todas as novidades dessa conta digital ou sobre outras contas digitais Enfim, como gerenciar o seu dinheiro e economizar com essas taxas? Inscreva-se aqui no canal Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais É lá no canal Leo Tira Do lado direito do vídeo eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior o link para você poder inscrever-se Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera Vocês que estão aí procurando um automóvel Quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos Conheça lá o canal Opinião Sincera Tudo sobre automobilismo Bom pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe Pois em Deus não somos ninguém Bom pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima Tchau 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 Tchau